Para o estudo de fluidos, o LRAP conta com um laboratório PVT completo, capaz de realizar diversos estudos de caracterização e interação de fluidos. Por isso, as nossas pesquisas envolvem o estudo de injeção de fluidos nos reservatórios e as interações que ocorrem entre os fluidos injetados e o óleo do reservatório. Nós podemos caracterizar e investigar o comportamento de misturas compostas por óleo, gás, salmoura e componentes sintéticos em pressões de até 15.000 PSI e temperaturas de até 150 graus Celsius. A análise PVT é um conjunto de amostras onde nós podemos observar como os fluidos se comportam mediante as mudanças na pressão, volume, temperatura e composição dos fluidos. Nós podemos determinar propriedades termofísicas como densidade e viscosidade, além de também investigar transições de fase e obter a razão gás-óleo, a compressibilidade, o fator volume de formação, além de outras propriedades importantes para a indústria do petróleo. Todas as amostras são preparadas aqui mesmo no LRAP, onde nós misturamos uma amostra de óleo ou outro líquido a uma mistura de gases sintéticas, a fim de obter um fluido representativo do reservatório ou do estudo que estamos conduzindo. O escopo de uma análise PVT é muito abrangente, por isso, aqui no LRAP, nós possuímos duas células PVT. As configurações dessas células podem ser feitas de diversas maneiras. Assim, podemos atender a diferentes escopos de pesquisa e prestação de serviço. Além das duas células PVT, nós possuímos um densímetro, viscosímetro e reômetro de alta pressão, que podem chegar até mil bar, além de outros equipamentos auxiliares, como agitadores, gasômetro, bombas de alta pressão, cilindros com pistão, onde as amostras ficam armazenadas sobre alta pressão. A determinação da composição dos fluidos também é uma parte muito importante da análise PVT e, por isso, o LRAP possui um laboratório completo para análises composicionais, capaz de determinar a composição química de um óleo e de um gás por cromatografia gasosa e a composição dos íons presentes em uma salmoura por cromatografia iônica. Análises de densidade, viscosidade, massa molar e SARA também estão disponíveis. Nós estamos desenvolvendo diversas linhas de pesquisa relacionadas à interação e caracterização de fluidos. Um dos nossos focos é a investigação do comportamento dos fluidos em cenários de injeção de dióxido de carbono, CO2, nos reservatórios, porque esta é uma estratégia que tem se mostrado muito importante para o aumento da recuperação de petróleo e também para a redução das emissões deste gás, que é uma preocupação global no momento. Aqui no LRAP, nós construímos a expertise de investigar fluidos dentro de diversos cenários e aplicações. Venha nos conhecer e conversar um pouco mais sobre nossas pesquisas e o que pretendemos desenvolver no futuro. Tchau!